Eu sou o diretor do Entertainment Center e quero introducir você com o Chef Leis e tem sua pizza, gente, anoche e tem um especial de uma pizza, também Chicken Wings, e assim você me chama também, o telefone 585 0657 e eu vou mostrar uma pizza aqui com você, gente anoche na Chef Leis Tremendo e eu estou aqui, estou aqui dois meses, estou aqui e eu estou aqui outra semana com a reina infantil e juvenil o que eu posso dizer a preparação também é muito bom nós estamos trazendo o hobby do Rio de Janeiro e a maneira que eu estou aqui o meu tema oficial é o I Love Aruba e eu vou apresentar o show a base de esse, então eu vou esperar algo assim O que divulgamos? Algo tipo de show? Eu acho que é mais divulgada, mas é o hobby mesmo? O tema do I Love Aruba é um hobby algemeino e a gente pensa sim, correto é um hobby propaganda aqui na Aruba e é um hobby grande também para os turistas e quando os turistas chegam para o aeropuerto, quando eles passam o renaissance, tem um logo grande de I Love Aruba I Love Aruba é um hobby presente é um hobby então, todos os turistas estão com um t-shirt um armband algo de I Love Aruba que eu pensei mesmo nós decidimos vir com um tema assim e eu vou estar com um trabalho para o aeropuerto não, não estou com um trabalho não sei, mas eu estou trazendo muito bem então, eu pensei que eu estou trazendo muito aqui na Aruba sim, claro eu quero invitar para apoiar os candidatos a Reina Infantil e Reina Juvenil com outras semanas e a Reina Grande com dois semanas que vem um para fazer um grande carnaval e apoiar os Reina em grande mas eu te agradeço e a Reina Juvenil e a Reina Juvenil a Reina Juvenil para o Carnaval 2000 boa noite eu sou um hobby contente com minha mãe e, lastimamente, outra semana eu estou entregando minha corona um Reino Juvenil novo para representar nosso carnaval nossa juventude e nosso carnaval então, eu quero dizer você e senhora carnaval é um hobby éxito é um show tremendo é um hobby muito interessante é um hobby muito bonito é um speech tremendo então, vamos aqui para a sala e outra semana também é o 13 de februário no Aruba Entertainment Center para apoiar nós muito bem e nós jovens no Reino Juvenil e Reina Infantil Obrigada a todos nós Youth Queen de ano 2018 Sandra, sua nome Lucinda Nisbet representando Colombian Emerald Candidata número 1 sua nome Lucinda Nisbet representando Colombian Emerald e Emerald Hotel Estelares Casino Bolivia com participante número 2 Priscila Hernández representando Aruba Trading o Carnaval 58 Oficial Anno Maria contame de Reina na Aruba para o Carnaval 58 contame ti que ofre de regalo que você pode entregar a noite a participante na senhora do Carnaval Maria me contava a noite todos os participantes estão aqui na basket de produtos de Reablon produtos de belleza também falo que está sponsorship de Reablon para que todas as eleições de Carnaval nós temos atividades para todas as candidatas para que nós temos um treinamento com nossos make-up artistes que é de Andro Júriel amanhã vai estar live por The Cellar 23 com a apresentação oficial de candidata infantil e juvenil e nosso objetivo é a trajetória e a camina para a eleição grande de Reina de nosso Carnaval Conta-nos um tipo de atividades que vocês têm preparado para Reina Grande né? Nós temos um treinamento extensivo de maquillagem para nós make-up artist Andro Curiel o que nós temos a técnica e o produto de Reablon também como o produto de Reablon está onde é melhor no ribamercado e variedade grande e extensa que nós oferecemos e nós temos um hobby e nós temos que mencionar que o dia de elección grande nós vamos sacar Best Make-up de Reablon que nós vai ganhar um premio grande um basket 350 florins da produtora de Reablon Muito obrigada, Ana Maria Ana Maria Marketing Manager de Reablon e nós estamos passando para o cenário eu sou Ana da Club Basaca Senhora Carnaval 2022 Jaceux 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 Jaceux